Olá, meninos e meninas! Boa tarde! Hoje é dia 2, né? De setembro, que é mês 9 de 2021, quinta-feira! Uh, tá chegando o final de semana! Que legal, hein? Bom, meninos, hoje é nossa aula de matemática e de história E nós temos também correção de matemática, vamos lá? Vamos corrigir a página 120, a 121 que a Tia passou ontem Bom, na página 120, localização Nesta imagem, está apresentada a vista superior da sala de aula onde o Lucas estuda Olhem aí, o nome dos alunos na carteira, a professora, né? Note que cada aluno está sentado em um lugar diferente, cada um no seu lugar Observe o nome dos alunos, escrito nas cadeiras e responda Peguem o livro e o caderno para vocês acompanharem A, quais alunos estão sentados na mesma fileira de Denise e Sérgio? Vamos procurar onde está Denise Ó, Denise, ó, Denise e Sérgio Quais os outros? É a fileira do meio, né? Então, vamos começar pela primeira lá Número 1, letra A A primeira daqui é a Patrícia Depois, a Edna Nangue Lembrando o nome de pessoa, a Edna Núrcula Gabriela E vou aqui Estes são os colegas dele Os dois, que estão na mesma fila, né? Estão na mesma fila da Denise e do Sérgio Agora, observa o desenho novamente, letra B Quem está sentado logo à direita de Renata? À direita de Renata está a Edna Nangue Letra C Qual aluno está sentado na primeira carteira da fileira Onde sentam o Leonardo e o Lucas? O Leonardo e o Lucas Letra D Magali está sentada logo à frente de quem? Ó, Magali, procurem lá Ela está sentada na frente da Irene Irene Letra E Qual aluno está sentado entre a Denise e a Inês? Ó, quem está sentado entre a Denise e a Inês? Hein? Quem é no meio? É o Danilo Trefe Quem está sentado entre Daniel e Isabela? Entre é no meio, não é? Então, ó, Daniel Cadê o Daniel? E a Isabela? É o Ângelo O Ângelo está sentado entre os dois Na letra G G Quais são os cinco alunos que sentam mais próximos de Rodrigo? Rodrigo Vamos procurar o Rodrigo Quem senta mais próximo a Rodrigo? Quem está sentado ao redor dele, não é? Então, vamos lá É a Eta Está no lado esquerdo A Isabela A Isabela O Sérgio O Sérgio O Pedro E o Ra E o Ra Esses cinco alunos estão sentados próximos Lá que estão ao redor dele Certo? Bom, essa é a nossa correção da atividade de matemática Agora, vocês vão pegar o livro de vocês Ó, na página 123 Vocês vão fazer o número 4 e o número 5 Copiar e responder Tá? 123 Número 4 e o número 5 Na próxima aula a gente faz a correção E na nossa aula de história Eu quero contar uma história pra vocês Eu vou contar uma historinha pra vocês Vamos lá? Eu vou contar a história E vou mandar uma atividade No PDF Tá? Não é pra imprimir Vocês vão copiar E responder no caderninho de vocês De história Tá? Então, vamos lá pra historinha? Tchau! Descute uma história que eu tenho pra vocês Há muito tempo atrás Mais precisamente Em 1808 A família real portuguesa Precisou vir morar no Brasil Nesta época O Brasil era colônia de Portugal Ou seja Todas as nossas riquezas O ouro A madeira Eram explorados E levados para Portugal Por volta De 1820 A família real portuguesa Que morava aqui no Brasil Precisou voltar para Portugal Então o rei Dom João VI Nomeou seu filho Dom Pedro Como príncipe regente do Brasil Assim a família real Retornou para Portugal E Dom Pedro Ficou aqui no Brasil Ao perceber o desenvolvimento Ao perceber o desenvolvimento Do processo de independência do Brasil A corte portuguesa Enviou uma carta A Dom Pedro Exigindo seu retorno para Portugal Porém no dia 9 de janeiro De 1822 Dom Pedro Recebeu um manifesto Do povo brasileiro Pedindo que ele não Abandonasse o país Dom Pedro Resolveu ficar aqui no Brasil E esse dia Ficou conhecido Como o dia do Fico A decisão de Dom Pedro Foi pronunciada Da seguinte forma Se é para o bem de todos E felicidade geral da nação Diga ao povo Que ficou E Dom Pedro Passou a ser chamado De Dom Pedro I Após o dia do Fico Dom Pedro I Traçou uma série de medidas Que mudaria a história do Brasil E no dia 7 de setembro As margens do rio Ipiranga Em 1822 Lá em São Paulo Dom Pedro I Declarou a independência Do Brasil Com o famoso grito Independência ou morte De Dom Pedro I 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 E aí